Deputado Gil Diniz chegou aqui para conversar com a gente, botar alguns assuntos em dia. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. E eu já vou chegar chegando aqui. Posso? Calma. Posso? Olha, os últimos três que passaram aqui, eu fiz a mesma pergunta e tive resposta. Olha lá, já estou colocando o deputado na parede. Prefeitura de São Paulo 2020, até sorriu aqui no sorrisinho. Somos candidato a prefeito, deputado? Eu estou à disposição do presidente. O presidente pagar admissão, a gente vai lá e cumpre. Costumo dizer aqui, o pessoal até diz que é exagero da minha parte. Então a gente me ligar agora aqui e falar, olha, renuncio o mandato e vem trabalhar aqui em Brasília, sei lá, tirar xerox aqui no Palácio. Eu renuncio tranquilamente e vou para lá. O pessoal diz, olha, mas você teve 200 mil votos e tudo mais. Eu não vou gostar não. Não, mas é compromisso, é lealdade, é fidelidade a uma pessoa, a um projeto e a verdade, como ele sempre diz. Então o pessoal tem me perguntado bastante sobre a prefeitura. Pois é, é que começa esse zuzum zuzum, vai chegando nessa época do ano, porque prefeitura é ano que vem. Sim, exatamente. Não, eu estava conversando agora com alguns deputados e eles incentivam bastante, né? Mas assim, não é um projeto de vida, sabe? Eu não vou deitar à noite e falar, olha, eu nasci para ser prefeito de São Paulo, eu quero. Mas seria? Vou fazer de tudo. Se o presidente pagar a missão e falar, olha só, você tem meu apoio, você é a pessoa que nós confiamos aí em São Paulo, vai lá tranquilamente. E precisa mudar São Paulo? São Paulo, você tem uma visão assim? De tudo, mas assim, se você me perguntar, a gente vai começar, é lógico, eu não sou daquele de quanto pior melhor, mas é complicado demais. Eu estava lendo aqui algumas propagandas que o então prefeito, hoje o governador do estado de São Paulo, fez, falando sobre asfalto, por exemplo. Passa aqui nas ruas aqui, ao redor da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Tá ruim? Parece uma peneira. Outro dia aqui, em frente à Assembleia, eu fiz um vídeo lá no meu story, coloquei, olha, esse buraco aqui está há três meses e tudo mais. O subprefeito viu e mandou asfaltar. Aqui no acesso ali a 23, todo dia vindo ali da Zona Sul para cá, uma cratera. O que eu fiz? Pedir para o meu pessoal ir lá, tirar uma foto, fazer um ofício e mandar. No outro dia realmente estava tapado. Mas se isso está acontecendo ao redor da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, onde há um poder, que são os deputados, está dessa maneira. Imagina na periferia como que não está. E está ruim. Está horrível, está demais, mas isso é um aspecto. Você vai para a saúde municipal, um hospital público municipal, você vai ver o caos que é também. A educação, poxa, mesma coisa. Tudo pode melhorar. Sem dúvida nenhuma. São Paulo ainda é referência, né? O estado é referência, mas a capital também é referência para o resto do país. Mas não dá para continuar. Por isso que o presidente tem a minha admiração e, como eu falei, tem a minha lealdade também. Você não pode, dentro de um projeto político, é claro que você tem aliados ali que vão governar contigo. Mas você não pode lotear secretarias, você não pode lotear subprefeituras, porque o X te ajudou, porque o Beltrano vota com você. É o que a gente enxerga aqui na cidade de São Paulo também. Vai aí numa subprefeitura e pergunta, você é ligado a qual vereador? Ah, vereador X. O subprefeito é ligado a vereador X, que vota junto ao prefeito. Mas não é assim que funciona? Não, você tem que colocar pessoas técnicas. Não dá para funcionar de outro jeito? Não, dá para... Claro. Claro. Você tem que indicar pessoas que são técnicas ali, para as secretarias, para ser secretário municipal e para ser subprefeito. Não dá para você... Como você coloca um subprefeito? Em Guaianazes, o cara que cresceu, sei lá, no Itaim Bibi, a realidade dele é outra. É outra. Guaianazes é uma cidade, é uma micro região ali, enorme, que tem a sua especificidade, que tem os seus problemas. Não dá para o que é colocado para cá, no centro, ser usado para a periferia. Não dá, é outra realidade. Um bairro de São Paulo, por exemplo, cresci na região de São Mateus, Aricanduva. Que é grande também. Grande demais. Lá nós temos problemas que só tem lá. Não vai ter em Congonhas, não vai ter ali na Praça da Sé. Então, fica difícil quando você começa a lotear, pensando nessa costura política para você ter os projetos aprovados. Aí fica difícil, aí você fica refém. E o nosso prefeito, infelizmente, na verdade ele era vice-prefeito, assumiu o mandato depois que o João Duária foi eleito governador. A popularidade dele é baixíssima. E não é porque ele é do partido X ou Y, é porque não está desempenhando e a população reconhece isso. Eu costumava dizer que o Fernando Haddad era o pior prefeito da história de São Paulo. Mas o prefeito Bruno Covas está conseguindo tirar esse título do petista e vai levar com louvor nas urnas e ele vai sentir isso. Então, está esperando o comando do capitão. Não, exatamente. Tanto para continuar aqui na Assembleia, aqui no nosso mandato, ou para assumir outros compromissos. Mas depende do comando dele. Falando em capitão, recentemente na ONU, discurso polêmico. Os deputados usaram a tribuna aqui para falar aqui na Assembleia Legislativa. Qual a sua posição em relação? O que o presidente fez lá? Fez certo? Deu o recado? Tranquilamente. A Amazônia é nossa ou não? Foi, exatamente. Soberania nacional. Eu achei, eu imaginava que a esquerda ia subir à tribuna e falar, olha, realmente, nisso o presidente tem razão. Soberania nacional. O território é nosso. A riqueza é nossa. Mas, poxa, subiram lá, parece que um bando de entreguista para falar, não, que a Amazônia é internacional, que o Bolsonaro está falando bobagem. Olha, a esquerda que eu conhecia de 10, 15 anos atrás era diferente. Alguns esquerdistas históricos que não estão mais com a gente e acho que sentiria vergonha dessa posição entreguista de muito. Eu acho que o presidente deu o recado sim, falou de Deus, falou da família, falou de soberania nacional, disse ali que a ONU é a Organização das Nações Unidas e não uma entidade globalista que vai colocar a goela abaixo, um poder global, suprimindo essa liberdade dos povos. Então, ficou de bom tamanho. Achei que foi tranquilo, muito razoável e que poderia até falar um pouquinho mais mais grosso, é como ele gosta de falar aqui. Escutei alguns discursos aqui na Assembleia, mas o que me chocou mais, até vou falar hoje aqui, foi o discurso do governador. Impressionante, impressionante. O governador que já, nosso governador já está em campanha para 2022 pensando aí, quem sabe, né, quem sabe uma pontinha de inveja, talvez ele gostaria de estar lá, que ele estivesse lá na Assembleia das Nações Unidas e não estava, dizendo que foi inapropriado, que repercutiu negativamente. Governador, conselho, governo do estado de São Paulo, que aqui a gente já tem muito problema. 2022 é outra coisa. Frente parlamentar em defesa da vida e contra o aborto. Está dizendo tudo. Sim, a gente tem esse problema, né, também, é nível Brasil, não só São Paulo. A gente está lançando aqui, foi um compromisso de campanha. dias atrás, houve uma marcha na Avenida Paulista, defendendo também a vida, né, até o slogan, o slogan era que se salve as duas vidas. E a gente está trazendo aqui para a Assembleia também esse debate. Essa discussão. Já tem essa discussão. No Pérola Baiton, né, nós sempre falamos sobre isso. Para a mulher. Referência, né, para a mulher. E nós queremos, acima de tudo, é defender a vida da mulher, do bebê e, principalmente, punir esse criminoso, esse estuprador que está solto. Então, um dos nossos pedidos é que as mulheres que sofram aí violência, principalmente a violência sexual, que denunciem. Para quê? Para que esse marginal não fique solto. Para que nós possamos identificá-lo, tirá-lo de circulação, para que ele não violente a outras mulheres também. Então, até uma das nossas sugestões, até ao Pérola Baiton, que tenha, né, esse controle ali. Quando a mulher, a gente sabe que é muito delicado esse assunto, porque a mulher fica vulnerável nesse momento demais. Não quer ficar tocando muito no assunto, não quer ficar relembrando, né, delicado. A gente tem que ter essa sensibilidade também. Mas a gente não pode permitir que um bandido como esse, um marginal como esse, e vou ser sincero. Eu, particularmente, eu defendo a pena de morte para estuprador. Não tem como se recuperar, não tem como voltar para a sociedade, ressocializado. Ele vai cometer novamente um estupro, um ataque à mulher. Se eu não me engano, foi em Goiás. O rapaz estava preso também por violentar uma mulher. Foi solta ali, progrediu de regime, foi lá na porta da escola, pegou a menina e violentou. De novo. Poxa, isso aí tem que acabar, isso não pode acontecer. Cumprindo a pena, progrediu de regime, foi para o semiaberto e cometeu o mesmo crime. Então, é isso que a gente não quer. Parece que o índice agora, nos últimos dados que saíram oficiais, parece que cresceu de estupro. É justamente isso que a gente quer combater. Proteger a mulher, proteger a vida da criança. E, para mim, se alguém tiver que morrer, que morra estuprador. Não o bebê. Não o bebê. Só lembrando que frente parlamentar, gente, é um jeito, é uma ação, um movimento que o parlamentar pode fazer aqui dentro da casa e dela podem sair políticas públicas, pode sair projetos de lei, pode sair, enfim. São ideias, informações que se unem com profissionais, com depoimentos, enfim, que o deputado vai fazendo e dura ao longo do mandato. Exatamente. Então, a gente vai ter muita notícia ainda dessa frente parlamentar aqui na casa. São quatro anos aí de intensos debates, propostas. Que vai virar alguma coisa. Exatamente. Fazer indicações ao governo, trazer dados também, trazer pessoas que entendam realmente do assunto. Comprovem, deendosso, né? Exatamente. E, novamente, trazer esse tema para a discussão na sociedade. E não só ouvir um lado, né? Porque, às vezes, tem esse lado, olha, a mulher tem o direito e tal, tudo uma aborta. Fala, não, olha, tem esse lado também, tem essa ideia aqui também, porque a gente não pode sentar junto aqui, conversar e chegar no consenso. Entrar no consenso. Deputado Gil Diniz, que veio aqui tomar um café com a gente, um chazinho, né, deputado? O cheiro está bom, viu? E eu não deixei ele tomar um gole aqui, coitado. Não deixei ele tomar um gole, não deixei ele parar de falar. Mas está quentinho, hein? Está quentinho. Quando tiver mais assunto aqui, mais trabalho, mais pauta, o gabinete está aberto lá direto, né, deputado? Pode estar sim. E acompanha nas redes sociais, que é... Carteiro Reaça. Arroba Carteiro Reaça. Arroba Carteiro Reaça. Eu acompanho, hein? Deputado, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.